Ai, não! Anderson! Ai, Anderson, fala comigo, por favor, fala comigo! Por favor. Anderson, não me deixa. Porque esse assassino tá fazendo tantas vítimas inocentes. Mas será possível que uma escolta com dois agentes não é o suficiente pra evitar uma tragédia? Todos mortos. Que barulho é esse? Quem tá aí? Você! Mas eu nunca podia imaginar! Por que você matou meu namorado? Por quê? Não! Eu não quero morrer, não! Não, não! Socorro! Que ele salve! Eu não quero morrer! Socorro! Socorro! Ai, não! Por favor! Socorro! Eu não quero morrer! Eu tenho pouco tempo, mas você vai colher o mal que você plantou. E eu... Eu vou receber o bem na outra vida. Eu acredito na eternidade. A grande cura pra humanidade. A cura... Das mutações violentas. A cura... Pra qualquer tipo de doença. Eu não perdi o meu trabalho. Porque os seres humanos estão evoluindo. Através das mutações, estou caminhando por um novo rumo, por uma nova era. É por isso que as falsas mãos estão assim, revoltas. Mas vocês não vão conseguir. Vocês não querem... Que essa nova era se instaure. Uma era de paz. Harmonia. Respeito entre os indivíduos. Vocês não vão conseguir. Nem se alinhando... A seres com tecnologias avançadas. Porque a força do amor... Ela está plantada no coração... De cada homem... E de cada mulher desse planeta. Enquanto houver... Um coração humano... Que pulse... Esse sentimento transformador... Haverá esperança. Eu já desconfiava disso. Não tem de se mexer. Exterminei várias tropas... Com os meus novos poderes. Super pontaria... Super velocidade. Doutora Julia Zacarias. Meu nome verdadeiro é... Julie. Você conseguiu sobreviver. Valente disse que você tinha morrido... Num acidente de helicóptero. Ele deve ter pensado isso mesmo... Depois de tudo que aconteceu. O helicóptero foi fugido. Não! Horrível. Uma queda brutal. Os ferimentos. A água gelada. O fundo do rio escuro. As pedras. As ferragens do helicóptero. Aconteceu. Tudo isso aconteceu. Foram os momentos mais difíceis... Da minha existência milenar. Mas passou. Tudo passa. Tudo sempre passa. Jogue fora esse coldre. Inacreditável. Como que você sobreviveu... A queda do helicóptero. E ter ficado debaixo d'água... Sem respirar. Por que que você acha... Que eu fiz tantas experiências? Os meus genes acumularam poderes. Como reptiliana... Eu tenho fácil adaptação à água. E eu consegui trabalhar a minha genética... Para que eu conseguisse me regenerar... Nos ambientes aquáticos. Afinal... Foi isso que eu fiz... Quando eu rejuveleci a primeira vez. Uma lagartixa do espaço. Que faz crescer a própria cauda. Não me compare a um ser tão... Relis e inferior. Eu sou uma reptiliana. Uma criatura de espécie superior à sua. Bem que eu desconfiei... Quando eu soube que seu corpo não tinha sido encontrado. Achei que tivesse sido levado pela correnteza. É... Foi um momento difícil, mas... Recuperei-me. Estou aqui. Como é que você conseguiu se esconder nessa clínica... Todo esse tempo? Assim. Assumindo a fama de funcionários... Pessoas que trabalham aqui. Foi fácil. Ainda mais com uma... Passagem em uma sala secreta. Especialmente projetadas... Para que eu pudesse me esconder... Aqui. Na progênese do Rio de Janeiro. Se algo desse errado lá. No Guarujá. No litoral paulista. O que... Infelizmente acabou acontecendo. Você não vai ficar impune por ter projetado o fim da raça humana. É claro que eu estou contando tudo isso a vocês. Porque eu sei que vocês não vão continuar vivos. Atrair para cá... Para o laboratório da progênese... Geneticistas com pesquisas de ponta. Aliás... As pesquisas da doutora Carla me deram a chave que faltava. O que você está falando? O domínio do corpo humano e seus processos para chegar à eternidade. Esse sempre foi seu sonho, né, Júlia? Eu estou perto. Muito perto. Para encontrar a fórmula da juventude eterna. Você é uma criadora de monstros. Vocês querem roubar até os nossos corpos? Para roubar o nosso planeta? Ladra! É isso que você é! Você sabe que o dia de hoje tem um sabor de vitória para mim. Sabe por quê? Porque a sua família atrapalhou muito os meus planos. Marcelo, seu irmão, não deveria ter ido falar com o doutor Walker. Ele e a Maria espalharam os meus planos para o mundo todo. Com a sua ajuda. Minhas cobaias, criadas para me gerar poder, se revoltaram contra mim por causa do Marcelo. Por causa da Maria. E por sua causa. A sua morte vai ser a minha vingança. Mas não fique triste, porque você não vai ser o único. Todos vocês, reales seres humanos, todos vocês estão próximos do fim. Se eu fosse você, eu não teria tanta certeza disso. A nossa inteligência reptiliana, ela se recuperou facilmente da derrota na Batalha de Campinas. E agora, nesse momento, exato em que nós estamos aqui, a grande nave-mãe se aproxima. Eu vou ser teletransportada. E a grande bomba vai explodir, vai espalhar todo esse planeta. O vírus reptiliano que vai acabar com essa raça humana miserável. Por que você não morreu? Por causa da minha armadura especial. A prova de base. Não acredito. Você não vai me prender. Sabe o que eu estou injetando em você, Júlia? Não. Não. Mas está doendo muito. O coração de ouro. E nem com o seu corpo geneticamente modificado, você vai resistir a essa quantidade de coração de ouro. Acredito. Derrotada pelo ser inferior. Derrotada pelo meu rival. Derrotada por uma raça que você achava inferior. Você sabe que você está matando um ser de 50 mil anos de idade. Eu espero que você não teve a humildade de aprender. Que você é parte de tudo que existe. Portanto, nem superior nem inferior. Foi o seu orgulho, Júlia. O seu orgulho foi o motivo da sua queda e da sua derrota. A questão é ser ou não ser. O que é mais nobre para a mente? Sofrer dados e flechas de fortuna ultrajante? Ou pegar em armas e enfrentar um mar de problemas e vencer no final? Morrer, dormir e nada mais. E com o sono, acabar com as dores do coração e milhares de choques naturais. Heranças da pele. Essa, a consumação desejada. Dormir, talvez sonhar. Porque, com o sono da morte, que sonhos podem vir quando nos desfizermos da casca do corpo mortal? Meu Deus, que coisa horrível. O que que deu nessa mulher de recitar Shakespeare no fim? Não sei. Talvez ela procura pela beleza, amor pela poesia humana, reconhecimento, procura pela paz, medo da morte. Não sei o que que passa pela cabeça de um ser de 50 mil anos.